Olá, verso e som, música e poesia. A verdade prova que o tempo é o senhor de dois destinos, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. No coração de quem faz a guerra, nascerá uma flor amarela como um girassol. A música brasileira é a força do criativo e espírito humano expressa em sons e palavras, e a língua portuguesa permite essa comunhão, fazendo com que milhares de pessoas fiquem no mesmo ritmo, na mesma cadência de sentidos. A música brasileira é uma festa que assimila as mais diversas raízes, sem exclusão. Cria novos ritmos que viram história, como o samba e a bossa nova, apenas para ficarmos os dois mais conhecidos. Mas também produz uma infinidade de músicos e bandas que cantam as dores e as alegrias do nosso povo. Hoje eu converso com um artista mais que completo. Ele é cantor, ator, apresentador, diretor e filósofo. Como vocalista de uma das mais famosas bandas de reggae do Brasil, quebrou a banca com recordes de discos de ouro e platina. E agora, para marcar sua nova fase em carreira solo, ele acaba de lançar um álbum de black music com pegada eletrônica. Aqui comigo, um dos principais nomes da música brasileira, Tony Garrido. Olá, Tony. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Há tempos que eu gostaria de falar contigo. Eu tenho certeza de que hoje é um dia muito especial para o nosso público, para todos os telespectadores matogrossenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Adoro. Mato Grosso, falando com você, Laura, querida. Obrigado pela gentileza, pelo seu tempo, pela sua atenção aí. Tony, você é um grande cantor de voz suave, com alcance e presença inconfundível. Ou melhor, você é um artista completo. Canta, dança, atua, dirige filme, dá palestra e ainda é fisioterapeuta. Tony, o segredo da espécie é misturar? Existe uma teoria muito curiosa, muito curiosa, que me chamou muita atenção. Quando eu tinha olhado para os meus 18 anos, eu já entendi essa teoria. Que quando você fala de cães, se você pegar os cães e misturar as raças, de uma forma geral, o filho, a mistura desses cães, vai apresentar muitos aspectos negativos. que tinha em cada uma das raças. Então, em caso dos cães, por isso que pedem tanto para misturar os cães, e aí, você não estudar isso, porque cães pegam a deficiência dos outros cães quando você mistura. Ser humano, não. Ser humano, quando você mistura, potencializa a característica das duas misturas. Um, que podem ser muitas outras misturas, além de duas, com cheias de um só. Mas ele vai, ele junta tudo e te deixa o melhor, para que você possa aproveitar o melhor. Então, eu, mesmo sendo muito fiel e achando muito importante a busca, principalmente no caso do Brasil, das origens, principalmente para aqueles povos que têm, para aquela galera que tem uma origem, mais ou menos mal explicada ou perdida. Eu estou falando de indígenas, estou falando de povos pretos, de negros no Brasil. A gente tem uma obra genealógica estudada, até ali, os avós da gente, um pouquinho antes, já não tem registro nenhum, todo mundo sabe porquê. Então, apesar de ser um entusiasta disso e achar muito importante essa busca, assim, por referência, eu acredito também que a mistura nada mais é do que também uma demonstração de amor. Toda geração, ela vem de amor, toda concepção, ela vem de amor. E aí, o amor supera, supera não, o amor se alinha a tudo de melhor que puder ter, que puder ser oferecido. No caso das raças, as raças oferecem o amor interracial, o amor entre as pessoas. O amor interracial, para quem é segundo plano? O amor entre as pessoas, independente da cor que elas tenham, da origem que elas tenham. Mas eu acho importante a busca, o espírito das origens, sim. Acho bacana também. Ô, Tony, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história. Quem é o Tony Garrido e de que maneira ele se tornou artista? É uma coisa que você queria desde a infância, já sabia que ia ser artista. Eu soube que você tem uma história bem interessante, teve a bênção de ter duas famílias e ser muito amado. Eu queria que você contasse como é que foi lidar com isso. Conta para a gente um pouquinho da sua vida. É, eu acho que é assim, o meu resultado é... A história é linda, tá? De verdade. Assim como todas as histórias, cada pessoa tem uma história linda para contar, tenho certeza absoluta. E as belezas de um não diferem muito das belezas da história do outro. Mas tem uma outra característica que eu acho da minha criação, que é assim, eu realmente sou um projeto, né? Assim, um projeto no bom sentido da palavra. Um projeto humano no bom sentido. Muitas pessoas pensaram no que eu poderia ser e no... Como poderia ser bom se eu fosse um cara legal, ou se eu tivesse uma boa formação, ou se eu tivesse um futuro bacana? Como isso poderia impactar na própria família, em uma específica família, do ponto de vista de melhora, e na outra família, do ponto de vista social, de como é importante ajudar e mudar o quadro social? Como a gente pode fazer isso? É só estender o amor que a gente já tem às pessoas e olhar um pouquinho mais a vida delas e tentar participar um pouco da vida delas ajudando. Então, esses dois aspectos são muito importantes. Por isso que eu acho que eu sou, me transformei no profissional que eu sou, basicamente, por um projeto que ambas as famílias tiveram. Tanto a família dura, preta, pobre, que eu venho de origem, quanto a família também dura, mas não preta, também não pobre, uma classidade sem muita possibilidade. Mas temos que, já há 40, 50 anos atrás, o meu futuro só poderia estar associado, o meu futuro só poderia estar associado à educação. A educação seria, acho que as pessoas não tinham dinheiro nem ferramenta para mudar muita coisa, mas elas tinham uma crença absoluta de que a educação poderia mudar. a educação, tanto de educação física, no que diz respeito a material de estudo, a ciência, a educação relacionada à ciência, quanto a educação dos custos e dos valores, a educação social, a educação pessoal. Ela viria por aí, a transformação. Eu acho que é isso que aconteceu. Eu sou fruto de um experimento positivo e que, mais do que isso, eu fiquei afim de jogar esse jogo, sabe? Fiquei afim de participar disso. Me propuseram e eu, criança, muito criança, aceitei esse pequeno projeto, que agora, à distância, consigo ver isso bem. O Tony, você sabe que eu estive aqui na minha família, nós tivemos uma história bem parecida com a sua. A minha irmã teve uma babá que veio morar conosco, menina ainda, 9, 10 anos, ajudou a criar a minha irmã. Depois ela casou, teve filhos, veio morar conosco com o marido. Hoje, cada um é afiliado, nós somos padrinhos dos filhos delas. O meu irmão, o meu sobrinho e o filho dela são grandes amigos porque nasceram na mesma época. Foram criados juntos. Há pouco tempo ela se formou, nós fomos como se fosse da família. E a amizade dos meninos também é bem bonita de se ver. Eles moram em cidades diferentes, mas quando eles se encontram, é como se fossem irmãos. Muito bacana. Isso é a cara da nossa formação. Uma das coisas que a gente ainda fala, e eu não estou nem um pouco criticando, não. Estou só comentando o costume que a gente fala, que foi assim que eu também cresci, com as pessoas dizendo, ele é quase da família, parece até da família. No final das contas, a verdade é que somos uma família, é que tem uma consanguilidade que determina que existe uma família de sangue, mas, por exemplo, quando eu falo da minha religião, minha religião, minha religião é da família e dos meus amigos. Essa é a minha religião. O que eu tenho como conceitos filosóficos de vida, com fundo religioso, é uma outra história. Mas a minha religião, aquela que eu professo fé, que eu deposito fé, que eu entrego tudo, que eu trabalho por ela, que eu invisto nele, que eu protejo, essa é a minha religião. Mas meus amigos, meus amigos, eu tenho como... Falando em religião, suas músicas são extremamente ligadas ao reggae. E o reggae é um movimento que está totalmente embasado na questão espiritual e também no rastafarianismo. Para entender reggae, tem que entender do rastafari. O Bob Marley era rastafari. Você, além do candomblé, é também rastafari ou não? Olha, eu sou Jesus Cristo, eu sou alguém, eu sou Buda, eu sou... A filosofia é o que nos forma. A gente não é uma coisa só. E graças a Deus eu consegui... Nenhuma única doutrina, nenhum único pensamento vivia. O que seria muito limitado. Eu passei uma vida inteira por um pensamento de alguém assim, os vários pensamentos das várias pessoas que trazem vários resultados diferentes fazem a gente pensar e a gente... E nem todas as situações são aplicadas a gente. Tony, você ficou conhecido nos vocais da banda Cidade Negra, a primeira banda de reggae brasileira a tocar no palco o mundo do rock em Rio, com diversos discos de ouro e de platina. Melhor dizendo, você foi a consolidação do Cidade Negra. Como é que foi esse encontro com a banda? Quando você assumiu o vocal, ela já existia. Mas lá atrás, quando você entrou, já imaginava de alguma forma o reconhecimento do público, o recorte de vendas de discos? É interessante. E como tudo eu já aprendi na vida, trazer um par daquele projeto que eu te falei, acabou me trazendo um processo de entendimento porque, definitivamente, essa vida é coletiva. Nada que eu cheguei, nada que eu cheguei perto, nada que eu tive o prazer de concretizar, nada foi eu sozinho pensando, vou e vou fazer, não, sempre alguém dizendo, vai, vai, faz, tenta aqui, eu seguro aqui. Não, segura aqui não, não vai, senão você é perigoso. E caiu, estou aqui para o chefe de dar para se lutar. Então, esse grupo de ajuda, de amor, de afeto, está sempre me acompanhando. Quando eu era minhas irmãs, quando eu era criança, eu associo essas duas mães, depois alguns amigos muito especiais, algumas pessoas que não têm nada com você, mas elas aparecem na tua vida, que nem anjos também, e te dão um clique e tal. Então, o estragérico para mim, de certa forma, é isso. Quando você fala aqui, sobre a consolidação do grupo, eu te digo que o grupo se consolida ali, naquele momento onde, definitivamente, quando você trabalha em grupo, isso vai dar certo, quando está todo mundo com a mesma energia, rolando junto. Se tiver alguém para trás, poderoso, alguém com uma energia poderosa, que não estiver junto, que estiver puxando para trás, todo aquele projeto de 100% não vai rolar. Então, é um encontro de vida, graças a Deus, maravilhoso. Eu vivi uma pesquisa outro dia, que 70% das pessoas não trabalham porque sonham o que amam, ou seja, não são felizes fazendo aquilo para o que foram feito. Eu torno esse encontro muito pequeno de pessoas que têm a felicidade de dizer, nossa, graças a Deus, é isso mesmo, e gratidão por fazer o que eu faço. E no meio do caminho, eu vou encontrando as pessoas maravilhosas, que eu vou somar no meu trabalho. Tem que lembrar sempre, quando a gente entra num palco, faz um show, não é você, é você uma galera, quem está ali tocando, quem está ali por trás, quem está ali no som, na luz, porque não seria a mesma coisa se eu tivesse o som clicado e uma luz acontecendo, e um telão acontecendo. Enfim, é uma cena artística feita por vários profissionais incríveis e, claro, cada um com o seu protagonismo, cada um tendo que fazer o símbolo. Eu sou o anunciante da banda, da festa toda, eu sou o aviário da festa e entendo a minha responsabilidade nisso. Mas é absolutamente é uma conjunção de pessoas fazendo a mesma coisa com muita vontade de ver o século. Tony, eu fiquei curiosa. Em uma das suas entrevistas, eu vi que você fez terapia de autoconhecimento com o Mestre Clown, que é a arte de interpretar palhaços. E eu fiquei bem curiosa. Você pode contar pra gente como é que foi a sua oficina terapêutica como mestre da arte e de que maneira interpretar palhaços impactou na sua vida? É, que interessante você contar isso. Bom, o processo de vida é intenso, mas mais que esse, eu fui conhecer esse trabalho por indicação de um trabalho de ator que eu ia fazer e aí, uma das indicações era essa oficina de palhaçaria. Na realidade, essa oficina era muito mais uma descoberta, que eu fui entender antes, era uma descoberta de ser palhaço interno, o que é isso? O que é o seu palhaço interno? Todas as pessoas, todo mundo tem um palhaço. E o que o palhaço representa? O palhaço representa, o palhaço aguenta, o palhaço é preparado para a tragédia, para o fracasso, e ele tem sempre muita esperança de sucesso e do futuro. então, o palhaço, o palhaço na realidade é um ser muito forte que a gente tenta ser durante a vida e que a gente necessariamente não é. Tem um outro lado nosso de ego, de fragilidades e de estados emocionais que descontrolam, desregulam essa equação, então a gente está sempre meio ferrado. E o palhaço está ali, mas ao mesmo tempo a gente é muito parecido com o palhaço, a gente é o palhaço. O palhaço é uma imagem da gente, por exemplo, quando é que a gente ri do palhaço? A gente ri do palhaço quando o palhaço se ferra, quando o palhaço erra, quando o palhaço cai, quando ele vai dar uma florela murcha, quando ele vai andar e tropeça. Então, a gente ri dele nesse momento. Isso prova de que na rua, quando está passando alguém e dá uma topada, assim, daquela tropeçada, a gente segura e fala, na hora, quando alguém dá aquela escorregada na caixa da banana, você não pensa na hora, a pessoa se machucou, você até peça junto, mas pensa rindo. não é, eu sou se machucou, mas cacacá. Então, de certa forma, a gente tem essa maldadezinha que também está dentro do palhaço. Existe um palhaço que entende a maldade, que pratica a maldade de uma forma infantil, mas que também é um jogo. E aí, eu estou fazendo esse palhaço para quê? Porque a indicação é que você, em momentos de muita tristeza, de muito desespero, você não aguenta aquele momento. Então, você coloca aquele palhaço naquele momento, porque ele aguenta o fracasso, ele aguenta o desespero, ele aguenta... Entendeu isso? Eu não quero ser drástico, mas tem uma situação muito drástica. Alguém que perde o momento querido, você vai lá no dia da despedida e a pessoa está lá dentro, eu estou ouvindo, falando com alegria e tal. Tudo bem acreditar em Deus e ter força para isso, ficar alegre para a partida, é o entendimento que é não. Mas não, de uma forma geral, aquela pessoa não é ela que está ali, é o palhaço dela que está ali, porque o palhaço dela impede, o palhaço dela permite que ela esteja ali, que ela aguenta estar ali. ela pessoalmente não aguentaria estar ali naquela tristeza, naquele momento de fracasso absoluto, de fracasso, né? Então, palhaço é mais ou menos isso, é para você descobrir e colocar o palhaço nas horas que você consegue. Olha, o teu editor aí está gravando um dia lá, a pessoa de casa dele não está muito bem com ele, ele chega, quer descontar, esse de você fica no teu ponto, falando, 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 falando. Coloca o palhaço nesse dia, que aí você vai conseguir se relacionar com ele com humor, com tranquilidade, vai deixar passar, vai aguentar a carga e vai estar desculpando logo depois, é mais ou menos isso aí. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, estou de volta com o super cantor Tony Garrido. Música 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 De volta com o programa Laura Campos Entrevista, Hoje eu estou recebendo cantora, ator, diretor, um super artista, eu converso com Tony Garrido. Agora Tony, vamos falar um pouquinho de família. Vira e mexe, você se considera uma pessoa, você disse que é uma pessoa muito careta, e faz todo sentido, porque você se casou com 20 anos de idade, teve duas filhas, e ainda continua casado com a mesma mulher, acho que há mais de 30 anos, é um ponto fora da curva nos dias de hoje. O Tony, pai e marido, também é racional? Como é que você construiu esse espaço de convivência familiar tão duradouro nessa era de amor líquido, raso, passageiro? Isso é engraçado, isso é engraçado o que você está falando, porque eu costumo dizer que sim, eu sou, eu sou tão careta, mas tão careta, porque eu não sei como é que eu sou artista, mas eu não sou careta, só por ser careta, eu sou, eu tento buscar segurança, eu gosto de segurança, eu gosto de, eu não gosto do perigo, de ficar disposto ao perigo, de me lançar para o perigo, eu vejo graça isso, sabe, na adrenalina do perigo, então, eu sempre fui uma criança assim, incomodida, aquela criança que você, e que respeitava as regras, eu estou passando um lugar, e você fala assim, olha, tem 10 crianças brincando, tem uma escada, está escrito lá, não pode passar as duas escadas, nove crianças passam, chega na hora, eu paro e vou pelo lado, porque eu sou assim, mas isso não significa que eu não tenho uma compreensão de vida moderna, porque é isso que me salva, é isso que salva o preto que eu sou, o negro que eu sou, é isso que salva a minha filha de discriminação, ser mulher, ser mais segura, ter espaço na sociedade para elas, é isso que faz a minha mãe mudar como emprego de empregada doméstica, ser uma empregada doméstica com muita felicidade, eu pule por ter sido uma empregada doméstica a vida inteira, mas que hoje também conseguir realizar os sonhos dela, então, eu tenho que ter esse, essa organização para as coisas andarem e darem certo, senão, fica tudo muito solto, e fica a gente, fica só na base da revolta, não sabe por que que serve as coisas, mas então, tem um caminho para seguir, que é, tem que ter calma, tem que ter paz, tem que ter calma, tranquilidade, tem que saber julgar bem as coisas, colocar bem as coisas no lugar, isso sou eu, mas podia não ser assim, podia não ser assim. Agora, Tony, você também disse que sempre trabalhou muito e ainda teve que vencer muitos obstáculos, como ser cantor, ator, apresentador, algo muito incomum no Brasil e até pouco tempo atrás, uma trajetória de muito trabalho, superação, mas, e você acabou de falar das suas filhas, como é que é ser pai de menina? Olha, é uma delícia, né, é uma delícia, eu, na real, é uma extensão da minha vida, eu fui criado por mulheres a vida inteira, todas as mulheres, eu não tive, eu tive só um homem convivendo comigo na vida inteira, que foi, Mr. Garrido, o que me inspirou, o querido pai, que na realidade nunca foi pai, eu chamava de tio, mas que é a única figura masculina presente na minha vida, o resto, o restante das pessoas, na minha casa, eu era o filho único e mais novo, na Sula, de quatro, cheguei a ter quatro irmãs, depois, na realidade, fui criado por três, mas, e ainda tinha minha mãe, então, eu era muito querido por todas elas. depois, quando eu fui morar nessa outra família, eu era, tinha dois irmãos muito mais velhos que eu e tinha criado por pessoas com mais de 55 anos a mais do que eu, tinha cinco, a pessoa mais nada da casa tinha 61, então, mas também, e ela tinha muitas irmãs e muitas sobrinhas, então, o tempo todo. eu casei com uma pessoa que tem três irmãs, muitas sobrinhas também, tem a mãe, e aí, é uma loucura, porque no final da semana em casa, quando junta todo mundo, você vai no varal, só tem uma mulher, só tem calcinha. Eu não queria dizer necessariamente isso, mas, assim, mais do que só ter calcinha, eu trouxe de todos os tamanhos e tipos, porque são todas as relações juntas, e é lindo de ver, mas são todas mulheres, assim, todas respeitando as mais velhas, quer dizer, isso é uma coisa muito deliciosa, a minha mãe ensinou, e ensinou as minhas irmãs, e todo mundo, a peça, avó, peça, avó, peça, tia, a gente nem fala peça, estou falando apenas, só para isso que eu disse, é peça, peça, tia. Tônio, Cidade Negra, a banda Cidade Negra, conhecida por seu pop reggae, com letras líricas, e também politizadas, inegavelmente, uma banda de reggae, nos anos 90, com todos os componentes negros, na era de ouro da TV, e com certeza, a primeira banda de pop nacional negra, que fez muito sucesso. Você se sente exceção em seu meio profissional e social? Não, não, até porque eu sou, eu sou resultado. Antes da gente, a gente não pode negar, com o reggae que vem do Nordeste, com Edson Gomes, que já fazia muito sucesso, com o reggae na Bahia, assim, e que foi para o Nordeste inteiro, Maranhão, que consome muito reggae, Adão Negro, que é muito legal, o próprio movimento do axé, que antes mesmo de ser axé, passou muito pelas coisas do reggae, né, o Odum, a galera toda, é um trabalho de pesquisa muito, passa pelos mesmos pontos, da mesma forma que o reggae da gente aqui, passou muito pelo samba, passou muito pela black music, do Rio de Janeiro dos anos 70, aquele movimento de soul music, então, assim, a gente é absolutamente resultado, quando eu chego e vejo o Cidade Negra, o próprio Paranamas, o sucesso, fez um trabalho maravilhoso, agora, como banda de componentes pretos, componentes negros, a gente já tinha muitas bandas de samba assim, e no samba representa a fala do Brasil, a cara do Brasil, a história do Brasil está tudo no samba, o Brasil está tudo representado, cantado pelo samba, quando você se pergunta se fala a música do Brasil, acho que o samba é a música do Brasil, acho que ninguém discorda disso, a música genuínea, brasileira, que fala da gente, dizem da gente, ali já tem muitos grupos pretos, mas ao mesmo tempo que, quando você vê um grupo de pretos, na música pop, você também vê um outro aspecto, que é, opa, até o sistemão está começando a abrir, porque, claro que a música supera os estereótipos, o negócio é ouvir, sentir, mas, esteticamente, as pessoas não davam espaço na televisão, e nem confiança, para que muitos artistas pretos juntos, tivessem algum motivo de representatividade, e eu não falo que por cidade foi fácil também não, até que o nome, é um nome de cultura, Cidade Negro, com todo o aspecto, com a carga de discussão que a banda também traz, além das músicas de amor, de superação, mas também traz uma autodiscussão, uma autocrítica, que estende a todo mundo, então, não foi fácil não, com certeza absoluta, mas, com certeza também, a gente nem foi novidade, nem foi pioneiro, nós somos, nós somos aqueles que, juntos de outros, a gente conseguir ter, o bolo forte voltado, a gente só vai aproveitar, eu acho que está sabendo até hoje, mas está muita gente fazendo, e a gente já pegou um momento muito facilitado, antes da gente, foi muito mais difícil, porque eu consegui qualquer coisa, então, quando eu quero usar meus cabelos, como eu já falei, o Javan, Gilberto Gil, quando botou aquela estrela, e aquela lua, o Javan, quando chega com as trancinhas, isso fortalece, aí eu vejo os meninos e meninas, hoje usando as dreads, usando cores do cabelo, deixando o cabelo bater por perto, eu fico super feliz, mas longe de trazer esses créditos, para perto de mim, é um crédito que eu estou repetindo, reproduzindo, e a gente vai caminhando de longe. O Tony, a sua história de vida, é um caso atípico, convenhamos, você foi criado na zona sul, do Rio de Janeiro, a gente sabe, desculpa até a palavra, que normalmente, preto na zona sul, é filho de empregada, e eu entrevistei, há pouco, algum tempo atrás, a consulesa francesa, Alexandra Lohat, e ela me contou alguns casos, que me marcaram muito, que é o racismo que ela sofreu, quando ela sofre, quando ela chegou ao Brasil, ela atendia a porta da casa dela, as pessoas pensavam, que ela era empregada, em festas, quando não é conhecida, que ela tratava como empregada, tipo, segura o meu casaco, você já vivenciou algum episódio, de violência racial, tipo aquele olhar, o que você está fazendo aqui? Ah, sim, absolutamente sim, e não te digo muito, eu já presenciei e fui participante, fui personagem de episódios assim, tanto quando eu era criança, tanto hoje em dia, há pouco tempo atrás, então eu vou te dar os dois exemplos, quando eu era criança, eu estava sob o meu elevador, e uma senhora, muito querida, porque ela conviveu comigo no prédio, durante muitos anos, e alguns anos depois, ela parou um dia, pegou e falou assim, sabe aquele dia que eu tive? Ela me tirou de dentro do elevador, falou assim, o elevador não é esse, é o outro, me mandando, me ordenando que eu fosse pelo elevador dos públicos, e eu não rebuquei, porque eu era educado primeiro, para educar, para ser gentil, e para ser elegante, para jamais contrariar uma senhora, mulheres e senhoras, jamais abrir a porta para elas, descarregassem a porta para elas, foi dedicado para isso, então quando ela me solicita, de certa forma, mesmo ou erradamente, eu não quis pedir a professora, que ela era uma criança, respeitava a senhora, e fui para casa, e me ensinou uma confusão enorme, mas essa senhora, antes de morrer, muito tempo antes de morrer, ela me pediu desculpas, eu queria que você pedisse, que eu aceitassem as desculpas, que eu tirei você, de levar a zona, de aquilo ali, que foi de casa, de aquilo que eu fiz, eu queria, então, as histórias também podem ser bonitas, no sentido de que, ela tem que ver que tudo ali, foi desumano e tal, mas, e agora, pouco tempo atrás, eu estou chegando em um lugar, e aí, estou parando no meu carro, e aí, chegou um guardador para mim, de guardador, estava organizado, para pegar o carro, vira para mim, fica olhando assim, o carro, aí, ele estava abaixado, ele olha para mim, e fala assim, e aí, rapaz, Mercedão, é de quem? 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 Eu dirijo para ele, e ele está esperando ele aqui, e fala, porra, maneiro o carrão, aí, maneiro e tal, e aí, de boa, é o que ele pôde pensar naquele momento, isso não me, não me ataque nada, ele imaginar que eu seja um motorista, porque, são um monte de motoristas maravilhosos, e isso não tem, não tem nenhum problema, ele, ele, ele não imaginar, ele ser tão viciado, um sistema que ele associa com o carro, que estão bem, mas o carro, a uma pessoa branca, ele não tem, tanto a culpa, provavelmente não chegou para ele, esse, então, a gente tem que, de certa forma, entender, conviver com isso, mas, conviver com o racismo, não, porque, não precisa se aborrecer, né, com o racismo, isso é uma coisa que acho muito importante, se a gente quiser ficar atento, e fazer o que você deve fazer, cada um tem que fazer o que faz, mas, não se aborrecer, não se, não tem controle, por quê? Porque, graças a Deus, chegamos ao ponto de termos, leitos, que favorecem, que garantem, e que, eu sei que é muito, ah, é muito fácil falar isso, do ponto de vista daí, de onde você está, não, tem lugares que, de respeito enorme, as pessoas não vão ser vistas, testemunhas, e as pessoas não vão ser ouvidas, porque são pobres, porque são perdas, e, eu sei que é isso, isso é verdade, por isso, é que todo mundo, que tem oportunidade de ser ouvido, tem que fazer isso, dessa forma, sem erro, sem, sem pensar duas vezes, há de se, é, ser antirracista, mas não precisa, ser desesperado, ser desesperado por isso, porque a arma do racismo é isso, ela quer te desestabilizar, ela quer te desestabilizar, e evitar que você, progrida, e, e sempre com um toque, muito, sutil, muito maldoso, num lugar que ele, acha que ele pode te tirar do controle do cego, então, existe um jeito, eu acho, de lidar com isso, que é a capa da frieza, ouvir o que foi, registrou, registrou, e aí, explicar, como fazer, o que fazer, que eu acho que é assim que a gente vai ganhar, a mudança, acho que a hora não é tanto de reclamar que sofreu abuso do racismo, mas sim de cobrar a autoridade, cobrar a que seja feito, que deve ser feito numa situação dessa. Vamos para o último intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com o muso do cinema, protagonista do filme Orfeu, Tony Garrido. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje eu estou conversando com o ex-componente da banda Cidade Negra, e que acaba de lançar um single de Black Music com pegada eletrônica. Eu converso com o super cantor Tony Garrido. Ô Tony, vamos falar de coisa boa agora. Você acabou de lançar o primeiro single de Baile Free, um disco de Black Music com pegada eletrônica. Super novidade produzido pelo DJ D&D. A primeira amostra do disco é Vai, um single que chega ao mundo digital com música inédita, composta por você em parceria com Gabriel Moro, Jorge Israel e Marcos Mosquete. Esse single vem para mostrar sua nova fase de carreira, a sua aula? Esse single, que eu fico com muito carinho, primeiro porque ela representa um pouco da leitura do que é o universo do Baile Free, que são dois Baile Free's. Tem o Baile Free Album, que é esse que eu estou apresentando agora com a Vai, como grupo de meditação, e tem o Baile Free Show. Eu faço o show, o show que eu estou rodando com ele agora já é o Baile Free. É um conceito de baile mesmo, de várias músicas muito conhecidas que a gente canta junto, com versões muito apaixonadas, mas assim, é um trem que você dança da primeira à última música, e que o Baile Free porque a gente quer que todo mundo fique à vontade, todo mundo fique feliz, para simplesmente receber a música, trocar por quem está perto, fazer essa energia boa, e as boas coisas que acontecem quando essa energia está acontecendo. é mulher, é homem, é trans, é a forma que quiser, é o candomblé, é um banda, todo mundo a gente se entende com a música, a gente se entende com respeito, com a falta de preconceito. O Baile Free é um lugar onde eu desejo que não haja preconceito, que não haja atraso, que falta de amor e preconceito, que todo mundo se divirta, dança até não acabar mais. e o álbum traz essa leitura que eu queria entre Black Music, Soul Music, e é uma coisa que eu me apaixonei e pesquisar ao ponto de colocar junto com a coisa que eu mais gosto de fazer, que é Black Music, que é Soul Music, que o reggae está incluído nisso tudo, que é movimento de música preta. Eu não queria fazer reggae, porque eu tenho uma casa de reggae, onde eu fico muito à vontade, e já tenho desenvolvido outras coisas, outras músicas lá, inclusive dessas. Então, eu não saio da cidade, quando eu paro um pouquinho com a cidade, eu tenho férias, eu não vou fazer reggae com outras pessoas, eu posso até cantar em outros lugares, eu adoro cantar com os amigos, eu adoro cantar reggae, mas fazer, levar meu tempo para concorso, estou deixando reggae quietinho, e falei, agora eu vou trabalhar um pouquinho essa mistura que pode ser muito... porque eu estou afim, porque eu estou afim da adrenalina também, nesse sentido sim, da gelina barriga, eu não estou afim de copiar nada, que estão fazendo, apesar de gostar de muita coisa, mas não faz sentido para mim copiar, faz sentido me descobrir o que tem nisso aqui que eu ainda não vi, e que misturas eu posso fazer, e eu varia um pouco disso. E ao mesmo tempo, o VAR é um lançamento de muita coisa que vem agora, porque agora em janeiro, a gente vai ter a fala em São Paulo com um DVD acústico, mas acústico orquestrado, acústico dançado, de black music, com convidados, e é um projeto que eu estou com muito carinho, que eu estou apostando muita coisa boa nele, que vai ser lindo musicalmente, vai ser uma coisa bem linda. e aí o barriga eu estou soltando agora, eu vou soltar já daqui a um mês, não, daqui a 20 dias, mas já solta a segunda música do álbum, pode talvez soltar a terceira música do álbum ainda nessas férias. Aí tem o Acusto, ainda tem outros feats, enfim, a galera que chegaram no meio digital, nas redes sociais, vai entender que, antigamente, quando você procurava ali no meio digital, você encontrava o telefone, com a cidade, e algumas muitas participações eu fiz com outros colegas. Agora você vai ter um álbum novo de restas, que é o Vale e Ficha, com duas canções, vai ter com 18 canções o álbum acústico, você vai ter o meu primeiro álbum, com a banda dela, em 88, você vai ter todos os álbuns de Cidade Negra, você vai ter também um álbum que eu fiz isoladíssimo, em 2008, que adoro, que chama todo o meu canto, que ninguém conhece, e aí você é tudo, tem um universo maior agora, para a gente poder se divertir com muita coisa inérgica, e também uma entrevistação. Além de tudo isso que você falou, o que mais nós podemos esperar para 2023? Você tem planos aqui para divulgar o seu álbum aqui em Mato Grosso? Tem três filmes, na realidade dois, estão saindo agora, nessas férias, um está saindo, que é o Tudo Certo, que é uma série que a gente fez, e que vai passar no cinema, vai a circuito, mas logo na sequência você vai para a Disney, o canal da Disney, para a galera que tem acesso, e também tem um filme delicioso, uma comérdia muito legal, chamada Meus Quatro Maridos, que divertiu muito fazendo. Ambos trabalhos foram muito gostos de fazer, e é aquilo que eu queria muito para a galera conferir, o Mato Grosso. Mato Grosso, não vem aqui para chujar os Mato Grosenses? Não, um tempo atrás, uma vez eu fui para a Disney, fui, joguei bola também, adoro tocar e jogar bola, mas deixou jogar bola para mim, e fez o Silvio, eu adoro, se puder fazer isso em um dia, é a coisa mais completa que eu posso fazer na vida, e é, isso é maravilhoso, é o que mantém a gente menino, de certa forma, a busca é essa, de ter as emoções mais simples, mais geloínas, mais gostosas, para dar bola à coisa mais deliciosa do mundo, e aí depois vem a responsabilidade daquilo ali, que é, durante aquelas duas horas, dá para ser o que quiser, Tony, dá, e as pessoas estão esperando que você faça o que elas não esperam, que você seja, o que elas não veem no dia a dia, então fica à vontade, vai e viaja, vai e viaja, recebe das pessoas, devolve elas, faz esse jogo, vai ser tudo de vida, quem sai de casa vai ter uma semana melhor, você vai ter uma semana melhor, e é para isso que a gente está aqui, é o que você vai associar. Tony, falando em criança, você também participou da bancada do programa The Voice Kids, né, substituindo o Michel Teló, e como é que foi essa experiência, a participação nesse reality musical infantil, onde crianças fazem audições às cegas e são selecionadas por especialistas para disputar o título da melhor voz infanto juvenil. Como é que você vê essas crianças que deixam a música conduzir sua voz e seus sonhos? que responsabilidade, né? É, mas eu tive um privilégio, antes eu participei do Mais, do The Voice Mais, que trabalha com pessoas com mais de 60 anos, e vou te confessar que eu tenho paixão pelo Mais também, porque é muito lindo você ver o que você poderia ser, o que você vai ser, eu fico me projetando ali, eu fico, nossa, tem cada cantor ali, todo mundo na realidade, mas ali tem uma soma de, não só de vozes, mas de como cantar pode fazer viver, como cantar pode ser o enixir da vida, porque as pessoas ali, tinha gente de 90 anos cantando, parecia ter 40, 50, na hora que estavam cantando, sabe? e como uma outra coisa muito maravilhosa, é que quando você acha que tudo acabou, tudo não acabou, quando você está aí, está rolando, enquanto a bambu tem flash, sabe? Vamos continuar, porque a vida é boa, a vida é linda, e as alegrias são possíveis, e a gente tem que esperar as alegrias, construí-las, quando a gente pode, mas ainda esperar as que venham, se a gente ter construído, com certeza, com o presente do Código da Justiça, então, acho que o Marge tem essa beleza, e o Kids tem, beleza de anjo, né? É uma relação maravilhosa, por quê? O programa tem uma coisa muito linda, muito sincera, de, não há meio do caminho, entre, o amor, e o amor, é amor e amor, não perca até, com nada, com o Brown, direção, destes pratos, não perca, com nada, que não seja, falar bem, o que é bom, elogiar, o que é elogiado, comemorar, o que é esperança, o que é lindo, o que por acaso não for bom, não gostar, não é para ser comentado, o que não é para ser visto, é um programa onde a gente tenta botar as belezas para fora, e trate com muito respeito, Tony, todas essas pessoas, porque elas são, os nossos artistas de verdade, não necessariamente os artistas, a mídia fez acontecer e tal, mas é o que faz a música do Brasil andar, as pessoas que gostam de música que amam, então, é lindo o programa de ver, é lindo de fazer, é lindo como é lá dentro, o que as pessoas propõem para a gente lá, e acaba que o resultado que a gente entrega é muito sincero, eu não tenho problema, que eu posso dizer para vocês, assim, tem que ser por cento, sem manipulação, nem mental tem, sabe, não tem nada, é liberdade, é sério, é sério mesmo, a gente deve antes, vê na hora, se toca na hora, sente na hora, aí a gente tem que ter muita habilidade, porque o trabalho deles é levar sensibilidade até você, pela música, pelas imagens, então, eles ficam muito atentos, a como a gente está ali, mas a gente não tem direção, ah, fica triste hoje, chora bastante hoje, sabe, ou então joga para cima, fica assim, não, vai lá, faz o seu trabalho, ouve o teu humor, vê esse negócio, seja sincero, sua opinião é importante, porque não é uma brincadeira, eu sou aqui, a gente está voltando para a vida das pessoas, o maior parceiro, o dia sempre, cada vez melhor, não sabe, também. Ô Tony, para a gente, ele me ouve, para a gente encerrar, você fez um sucesso musical muito cedo, o que é que fez a sua trajetória, foi sorte ou foi destino? O esforço é o homem ou a circunstância? Como é que você diria que chegou até aqui? Não fiz tão cedo não, sabia? Esse ano, eu vou comemorar no que vem, porque esse ano já acabou, mas esse ano eu estou fazendo 40 anos de música profissional, comecei com 15, então, esse ano eu realmente vivi 40 anos, desde os meus 15 anos, vivendo disso, trabalhando com isso. Não foi nada fácil, tudo que eu imaginei foi difícil, se teve trajetória, algumas coisas foram, algumas coisas foram conjunção, olha, então, uma boa parte foi muito trabalho, e crença, e acreditar mesmo, insistir. E não só isso, mas eu acredito que melhorar também, porque não daria para conquistar com as ferramentas que você começa fraco, não dá, tem que melhorar para poder justificar a busca. Então, acreditar, insistir, ter algumas conjunções muito celestiais, algumas muito pontuais, e sorte, eu não sei se é sorte para quem trabalha, quem trabalha muito, não sei se é sorte, ou se chegou naquele lugar, que foi levado ali, porque trabalhou demais, e aí a gente chama isso de merecimento, ao mesmo tempo que, eu não sei se é sorte, ou se tem coisa que já está pré-escrita, eu não acredito em coisa pré-escrita, eu acredito em mapa destino, acredito em mapa astral, acredito em um montão de coisa, dessas funções, mas acho que a cada dia, a gente vai aproximando para cá, ou levando para lá, então, isso é uma coisa que eu sempre acreditei, no plano, e objetivo, e ali, querer, se eu mudar de ideia, beleza, mas se eu não mudar, o que eu estou fazendo, que está me afastando disso, então, deixa eu tentar aproximar, para você fazer uma balança, então, eu acho que tem muito trabalho, muito trabalho, muita perseverança, muita atitude, porque se você não tem atitude, atitude positiva no seu trabalho, você vai se cansar do seu trabalho, porque o seu trabalho vai se cansar a você, alguma hora, porque você não vai servir, se você não faz bem, eu se insere, então, eu acho que é, é isso, acredito em sorte, sorte, acredito mais em DNA, acredito em sorte, acredito mais que está no sangue, alguma coisa, que vai me levar a alguma coisa, porque a sorte, ter sido alguma coisa, você não está, ter vivido alguma coisa, Tony, infelizmente, o nosso tempo acabou, não se corta a sorte, não se corta a sorte, tá bom? Tá bom, infelizmente, o nosso tempo acabou, eu quero agradecer a entrevista, compartilhar conosco, um pouquinho do seu tempo, da sua vida, dos seus projetos, foi um prazer enorme, falar com você, e por favor, venha a Mato Grosso, com esse, seu novo, seu novo disco, o pessoal gosta bastante desse estilo de música, estaremos lá para aplaudi-lo. Olha, você bela, gentil, carinhosa, atenciosa, muito obrigado aí, por esse tempo, que você, descortiu um pouquinho a minha vida, também é importante, que a galera aí toda, saiba um pouco mais de vida, porque não é toda hora, que a gente está aí, eu tenho sempre muita vontade, de estar aí, um beijo bem grandão, tá? Espero que da próxima vez, que eu vá aí, que você esteja, para a gente se dar um abraço. Por favor, venha conhecer a emissora. Obrigada, um abraço, beijo, tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada, estaremos de volta, na próxima segunda-feira, e você continue ligado, aqui na programação da TBO, a TV que você se vê. a TV que você vê.